Olá, bom dia. Bom dia, o que eu posso te ajudar? Eu queria um remédio para a diarreia. É para ti mesmo? Não, é para o meu filho. Ah, e quantos anos ele tem? Quatro. Quatro anos? Quatro anos. Eu tenho esse sal de reidratação, tá? Que ele vai ajudar a repor o líquido e os eletrólitos que ele está perdendo durante a diarreia. Daí tu pode dar para ele, assim, ele não precisa, não tem preparo nenhum, é só abrir e dar para ele tomar. Tá, então ele está pronto para uso? Isso. E ele não tem um gosto muito ruim? Não, não, ele é de Guaraná, é bom o gosto. Ah, tá, porque sabe como é que é criança, né? Sim, sim. Seria bom também tu evitar dar muitas frutas para ele, comida que sim, que tenha fibra e também leite. Sabe que quando ele toma muito leite, ele costuma ter diarreia e reclama um pouquinho também de dor no estômago, na barriga, tipo... Sim, ah, então seria bom na próxima consulta que tu tiver com ele na pediatra, tu relatar isso para ela, contar que sempre que ele toma alguma coisa que tenha leite, ele se sente esse desconforto, porque pode ser que ele esteja com alguma alergia aos componentes do leite. Sim, eu até estava pesquisando esses dias sobre intolerância à lactose, é assim que se fala, né? Isso, aham. Pois é, daí eu fiquei bem preocupada, acho que eu vou levar ele no médico. É, não, porque é importante, né? Porque daí tu conta para ela e ela vê como é que faz para ele não sentir esse desconforto, porque é bem chatinho mesmo. Sim, então tá, muito obrigada por levar ele. De nada. Obrigada. 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 Obrigada.